Olha por mim Que eu não consigo ver A luz que fez em mim Como se a sombra deitar sua manhã E agora eu sei sua sombra em si Olha por mim Que eu não consigo ver A luz que fez em mim Como se a sombra deitar sua manhã E agora eu sei sua sombra em si Que relação aqui eu tenho com a vida É tanto tempo à espera de um sinal Porque a relação que eu vou tirando É que são menos as vezes que eu estou bem do que as que eu estou mal Pois esta merda que eu sinto tem sido sempre igual Eu não te peço que tu compreendas Mas eu vou te explicar neste minuto e tal Que a minha vida tem sido como o Natal Sempre ainda são tentativas fracassadas Mas se eu baixar a cabeça por um momento Eu vou estar mais perto da culpa e do sofrimento E vou abraçar esta tua vida consistente Eu não estou no mood e não quero voltar a estar Não vou mais deitar-me a baixo Para tu podes levantar Não sou mais a marioneta nem o ombro para chorar Também eu tenho problemas com os quais não sei lidar Eu sei Que tu às vezes não entendes Mas as coisas pelas quais lutamos são as mesmas E tu achas que eu estou sozinho Quando eu também estou induzidor em mim Para sentir o que tu sentes Eu não culpo ninguém Pois a sombra que eu piso hoje Fui eu que a criei Esta nuvem que eu tenho em cima Fui eu que a pintei É uma questão de escolhas é Eu não as fiz bem E este gajo tem uma voz bacana Quero ver a parte do Shining Shining Como se a sombra deitasse a manhã E agora eu sei Sua sombra em si Boa eu vou só dizer-te uma cena Não tem nada a ver com ser diferente Eu sempre fiz o meu sentar Quer ganhar patente Ou tentar passar a frente Quem diz que está fixe Eu sei quem está nisto Para ver o meu sucesso Sem me queimar o registro E eu acredito que... Gajo tem cena da iguais Da camisão Olha Olha O Shining O Shining Reventou esta merda Está fixe isto Ele e o Asher faziam uma cena fixe Os dois E agora eu sei Sua sombra em si Fixo meu Boa cena Fixo meu Boa cena pão Está bacana Boa cena pão Ouve-se bem meu Ouve-se bem sim senhor Bom flow Boa lírica Está fixe meu Curti muito do verso do Shining Mas está bem Muito fixe Muito fixe sim senhor Muito fixe sim senhor Boa cena pão Boa cena pão